Bom dia, gurias! Tudo bem? Vocês já sabem que tem um varal de toalha de banho aqui, né? Sempre que eu passo nessa escada, vocês devem reparar. Mas é onde a gente deixa secar as toalhas de banho. Como vai? Hoje é domingo. Estou levantando agora. São o quê? 11 e 31 da manhã. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, amiguinhos com o... Bom dia, amiguinhos com o... Bom dia, preloca os meus olhos para o dia do céu. Bom dia, amiguinhos com o... Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, amiguinhos com o... Ai, que abraço gostoso! Ai, beijo na boca, não! Bom dia, amiguinhos com o... Bom dia, bom dia, bom dia, amiguinhos com o... Fim na minha cara. Jumiu bem? Ó, o seu irmão já tá lá fora pra ir pro quintal. Uhum! Ah! Gente, ela é uma bebeja! Ela é uma bebeza, gente! Ela é uma bebeza, gente! Gostosa! Gostosinha! 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 Ai! Gostosa! Gostosinha! Tá com a valiguinha zelada. Tava deitada no chão? Tava deitada no chão. Tava? Por acaso? Vai! Ai, gente! Parece casa de louco! De louco! Essa casa aparece. Cadê seu irmão? Vem aqui e me dá oi! Canela odeia colo. Então ele nunca vem no colo. Se você pega, ele range pra ti ainda. Bom dia, gente! Ó o meu óculos aqui. Tive que tirar pra não quebrar. Bom dia! Gente, estamos aqui tomando café. Bom dia, meu amor! Bom dia! Tá com o cabelo desarrumado? A cara toda. A cara toda desarrumada. Bruno toma café com iogurte e suco. Duas opções. Amor, já corto pra você. Pera. O Bruno, gente, ele corta esses pão aqui. A fatia dele tem três dedos largura. Calma que eu corto. Ele pega assim, ó. Uma fatia dele é isso aqui, ó. Então calma que... Eu também quero pão? Porque senão isso aqui ele vai cortar no meio pra ele, ó. Vai ser só duas fatias. Tá, a dica que eu queria... A dica que eu ia dar, gente, é esse negócio aqui, ó. Esse caputino. Eu amo tomar isso daqui. Só que me dá um pouco de peso na consciência, porque é meio que puro açúcar, assim. Mas é muito bom. Ele é um pozinho que você mistura no café. Aí fica assim, ó. Só que... Ele mistura no café? Ah, não. Mistura no... Entendi. Mistura no leite e fica café. Só que, tipo assim, não rende muito. Porque esse pote inteiro, ele rende dez porções só. Então... Custa uns sete reais esse negócio. Então cada café meu sai a setenta centavos. E aí, ó. É muito delícia, gente. Muito delícia. Mas como eu falei, dá um pouco de peso na consciência, porque é meio puro açúcar esse negócio. Mas é muito gostoso. Fica a dica aí. O Caputino do Três Corações, quiser me patrocinar. Acabou, inclusive, ó. Ó. Acabou-se. Acabou! Vou comprar outro. E ó, Pérola, que linda na caneca, gente. Mentira, não é ela, mas é igual. É igualzinha. Ai, gente. Domingão. E olha o que me espera. Fui inventar de não lavar a louça sexta de noite e sábado. Olha o que que virou. A gente não tem mais prato pra usar. Só pra vocês terem ideia. Acabou os pratos. Tá tudo pra lavar. Ai, quer lavar pra mim? Não, não. Tudo seu. Ai, mas depois vai ser tudo seu pra guardar. Mas eu não vou lavar tudo, não, porque eu não tô afim. Vou lavar só um pouco, pra dar uma antecipada nisso aqui, gente. Não sou obrigada a trabalhar no domingo também, não. Não fui nem no sábado, nem na sexta. Né? A gente finge que não é com a gente. Mas vamos lá. Vou lavar só um pouco, gente. Ai, que ódio. Eu odeio lavar louça. Dei uma antecipada na louça. Gente, parece restaurante, né? Olha o tanto de prato que tinha. Dei uma antecipada, pelo menos limpei a pia. E aí só sobrou panela e coisa assim que, ai, vou fingir que não é comigo. Depois eu lavo. De tarde eu lavo. Então, ai, gente, terminou. Pelo menos essa parte, assim, de deixar a pia limpa, antecipei. Eu fico assistindo o vlog aqui das pessoas, das youtubers que eu acompanho, enquanto a gente lava a louça, né? Ó o outro com a cabeça lá em cima. O que foi, filho? O que você tá fazendo aí? Pera, ela tá aqui. E o cadê? Ela tá pendurando na escada. O que você tá fazendo aí, gordo? Me conta o que você tá espiando, mãe, aí. A cabezinha dele. E você, gorda? Ih, não tá focando. Gente, vim aqui pro closet agora. Eu tinha que lavar meu cabelo, que tá só pela misericórdia, ó. Quando os fios começam a ficar divididos, sinal que tá pode de sujo. Não tá nem sujo, tá pode já, ó. Meu Jesus, tá super oleoso. Isso que eu lavei meu cabelo sexto, hoje é domingo. Eu só não lavei ontem. Bruno jogando videogame e, gente, quero fazer minha unha. Olha isso. Tá só pela misericórdia, tá um caco. Essa daqui ainda quebrou, ó. Ficou horrorosa. E aí eu vou pintar a minha unha e vou mostrar pra vocês uma base. Que foi a minha madrasta. Eu não gosto de falar madrasta, né? Porque não é madrasta, é a esposa do meu pai. Ela me deu uma base pra crescimento de unha. E, nossa, ó, tá fortalecendo bastante a minha unha. Não sei se vocês conseguem ver. Foca na minha unha, por favor, câmera. Tá endurecendo bastante. A minha unha era um papel de fina. Então, eu vou escolher um esmaltezinho pra pintar. Vou fazer a unha aqui, gente. Eu não tiro a cutícula, tá? Eu só empurro ela e daí eu pinto. Eu não tiro a cutícula faz uns três anos já. E essa daqui é a base bomba, ó. Que eu falei pra vocês. Foi a Vera que me deu a esposa do meu pai. Ela é uma base fortalecedora, enriquecida com vitamina A, D, cálcio e formol. Então, é por causa do formol que ela é tão boa, sabe? Tem gente que não aconselha usar e tal. Mas, assim, eu uso de vez em quando. Eu devia usar toda vez que eu pinto a unha. Mas eu... Na verdade, é assim. Pra você fazer a unha crescer forte, você tem que usar uma vez a cada dois dias. Mas eu não uso. Eu uso a cada vez que eu pinto. Isso que eu quis dizer. Eu não uso a cada dois dias. Mas quando eu pinto, eu vou usar esse esmalte lilás aqui, que é o Zass da Impala, pra pintar hoje. E aí, eu uso sempre essa base bomba aqui. E ela realmente ajuda, tá, gente? Ajuda muito. E eu não... Eles têm Instagram, gente, mas nem sei qual é, porque a minha madrasta compra lá na fábrica mesmo deles, né? A Vera compra na fábrica. Então, eu não sei qual que é o Insta que eles têm. Mas eu vou usar esses dois pra pintar, então. Gente, pintei a unha. Não ficou lá aquelas coisas, porque eu não tiro a cutícula e fiz em casa, mas... Deu pra enganar, né? Ó, aqui eu já dei uma topada, tá vendo? Mas deu pra enganar, gente. Basiquinha. Só pra passar dois, três dias, que logo vai descascar mesmo, já conheço. Mas de longe, ó. De longe engana. Isso que importa. E agora, gente, vamos de série. Eu tô assistindo essas duas. É Ponto Cego. E também tô assistindo o Lampin, junto com o Bruno. Então, quando eu assisto com ele, a gente assiste Lampin. Tá no segundo episódio da segunda temporada ainda. Ou terceiro episódio da segunda temporada. E tô assistindo Ponto Cego, que eu também tô na... Não, não tô na segunda. Tô na terceira temporada, no episódio 15. Tá meio enrolada a Lampin... É... Ponto Cego, gente. Lampin também. Os dois eu não tô gostando muito da nova temporada. Não tô gostando muito da segunda temporada de Lampin. Nem tô gostando muito da terceira temporada de Ponto Cego. Mas, já que a gente começou a assistir, vamos terminar pra ver o final da história, né? Gente, estou prontíssima. Levantei do sofá, a gente vai pra praia. Dá uma caminhadinha lá na praia. Tá um sabadão, tá um sol lindo, ó. Dá pra ver lá fora? Acho que não dá pra vocês verem, né? Acho que não, mas tá... Ó lá. Tá um sol lindo lá fora. Inclusive, tinha até cocô ali no quintal, não é mesmo? Então, eu vou juntar aquelas bolinhas de cocô. E aí, a gente vai para a praia. E aí, a gente quer comer pastel. Lá tem uma barraquinha que faz pastel. Tomara que já tenha voltado, que eu não sei se voltou ainda. E aí, coloquei uma calça. Porque, gente, tá um ventinho, assim. Tá fresquinho hoje. E aí, tô levando até uma jaquetinha. Vai que eu sinto frio de vento na praia, né? Porque eu pra sentir frio, eu não pago imposto. Então, bora lá. Vou passear e vou levar vocês. Mas aí, eu vou gravar com o celular. Vou deixar a câmera em casa. Olha eles lá, gente. Que bonitinho, ó. Só a cabeça, avalvora. Olha lá, um em cada canto. Ô, meu Deus. E lindo de mãe. A gente tá indo agora. Aqui é umas três e meia agora, né, amor? Quase quatro. Quase quatro horas. E a gente sempre forra o carro com lençol. Porque eles soltam muito pelo. E aí, pra não ficar o carro com tanto pelo. Ó, o gome da bicicleta aqui. Doido pra ser atropelado. Aí, a gente coloca lençol pra eles. Aí, eles vão na janelinha. Eles enxergam a praia e ficam doidos. A gente tá procurando estacionamento. Achamos estacionamento. E ó, a choradeira. De quem já viu a praia e sabe que vai passear. Hein, gordo? Vai passear? Mas esse meu quintal é lindo demais, hein? Olha isso, gente. Que delícia. Ai, que bonitinho aqui, ó. Conhecendo um primo. O rabinho deles. Tudo feliz. Se conhece o rabinho pra brincar. Gracinha. Olha, gente. Que delícia que é aqui. Galera, tudo na praia. De boa. Tá. Thank you. Tá. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin. And right back to where we've been. Ooh, la, la. Give me a sign and tell me when to begin. Música Gente, o tanto que eu posso fazer O pôr do sol desse lugar é lindo Eu nunca tinha visto o céu cor de rosa Até eu conhecer o Espírito Santo Olha como é lindo, o pôr do sol aqui é rosa Gente É a cor da bandeira do Espírito Santo Olha que bonito Gente, eu amo o pôr do sol Daqui Gente, voltei da praia E deitei aqui no sofá Capotei Capotei Olha os cabelos da linda, nem lavei ainda Capotei Perdi a hora de tudo E aí Nossa, acabei de tirar Vocês me pediram lá no Instagram também Se eu sempre vou pra igreja, né Alguns finais de semana eu vou pra igreja Alguns eu assisto os cultos pelo Youtube E aí eu tô aqui assistindo um culto Eu sou da Batista Mas Acabei de entrar aqui no Youtube Não tá passando o culto da Batista hoje Então coloquei um culto da Bola de Neve Que é outra igreja que eu nunca fui Mas Deve ser legal Então Vou assistir o culto aqui do meu sofazinho mesmo Pai querido e amado Nós te agradecemos Te glorificamos Pela honra que é pra nós Pelo privilégio que é pra nós Estamos reunidos diante da Tua presença Sabemos, meu Deus Que isso só é possível por Tua misericórdia Ela se renovou essa manhã E essa é a causa de nós não sermos consumidos Então eu te peço Cumpra em nós o Teu querer Encontra em nosso meio liberdade Para o Teu agir Nós te amamos E te pedimos Que céus e terra sejam um Que todos os Teus desígnios Se cumpram em nós Que os Teus anos de arcanos Estejam acampados ao nosso redor Que toda aquela arquitetura espiritual Meu Deus Contrária à Tua vontade Esteja agora destruída Dispersada Dissipada Que em nome de Jesus Ó Deus Nós conhecemos um pouco mais Aquilo que Tu tens para as nossas vidas E conhecemos um pouco mais Ao Teu Espírito Santo Toma-me em Tuas mãos Para que mais esta noite Que Deus me use Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Glória a Deus Vocês pensam que acabou? Não acabou não Gente, ó São nove e quarenta e oito da noite E eu tava passando pano lá embaixo Então eu passei pano na sala Passei pano na cozinha Porque como no final de semana Não passei pano nem sexta nem sábado Aí fica muito pelo de cachorro Aí eu já passei pano na casa toda lá embaixo, né Aqui em cima eu não passei Porque os cachorros quase não sobem Então não tem tanto pelinho Mas lá embaixo na sala tinha muito pelo no chão E eu não gosto Me dá agonia E aí eu amo cachorro Tenho dois São meus filhotes Amor da minha vida Mas se é pra ter cachorro Tem que saber cuidar, né E aí passei pano por tudo Passei pano na escada Na sala Passei pano na lavanderia Lavei o quintal lá fora Que tinha xixi também Falei, ah Quero me livrar disso tudo Quero limpar tudo Então limpei tudo Tô até, ó Suada A minha pele chega a estar brilhando E agora vim responder algumas pessoas aqui no WhatsApp Que me chamaram pra saber sobre os cursos que eu tô oferecendo e fazendo também de renda extra Então já tô respondendo uma galerinha aqui, ó Tô aqui no computador Respondendo a galera e daqui a pouco eu vou tomar banho e ainda vou lavar cabelo Porque meu cabelo tá sujo Amanhã eu tenho crossfit Mas eu já quero lavar hoje Já quero ficar limpa, sabe Porque talvez amanhã eu grave vídeo Não sei se vai dar tempo de gravar vídeo Mas vai ter que dar Porque eu tenho que postar vídeo terça-feira Então vai ter que dar tempo de gravar vídeo amanhã Minha pele chega a estar suando Suando não Chega a estar brilhosa De tão suando que eu tô Bora trabalhar, gente Domingão 10 da noite E nós aqui Gente Estou aqui já De cabelo lavado, ó Tá limpinho meu cabelo Dei uma secada no secador com ele Bem rapidinho, sabe Botei o pijama de novo E aí estou aqui com o meu combo O quê? Vitamina C Eu amo essa vitamina C Ela é muito boa Eu compro em cápsula E eu tomo toda noite uma cápsula Castanhas Mix de castanhas Porque eu tô com fome E aí eu ia pegar Porcaria pra comer Falei, não Pegar castanhas Aí fiz um mixinho aqui E agora eu vou Tentar manter a minha meta De ler uma página por dia Essa semana Semana passada Eu não consegui ler Todos os dias E eu estou lendo Este livro aqui Que chama O jeito Disney De encantar clientes Eu adoro livros De empreendedorismo Então eu gosto muito Não sei se pra vocês Eu tô gravando Com a câmera frontal Do celular Esse take aqui Não sei se pra vocês Vai dar pra ler Direito ou não Mas fica a dica O jeito Disney De encantar clientes Do atendimento excepcional Ao nunca parar De crescer e acreditar Tô gostando do livro Mas o livro Que eu tava lendo Da Gisele Era mais legal Então eu li só um pouquinho Porque não é uma leitura Que tá fluindo muito Ele fala mais de negócios E tal Então assim Agora que eu comprei Vou ler até o final Mas não é um dos melhores livros Que eu já li Mas ele é bom Não sei se eu indico Pra vocês Se vocês tiverem A oportunidade de ler Leiam Mas eu tô dando Uma enroladinha Porque acho que de noite Eu preferia uma leitura Mais aguinha com açúcar E tal E ele é muito negócio mesmo Business Sabe Mas tudo bem Então agora vou dormir Dormir não Vou ler e depois vou dormir Então super beijo Deus abençoe você Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau